Estou aqui na Salle, a nossa empresa que faz a distribuição das máquinas venda machine. Aqui é o departamento, o departamento técnico, onde eles preparam as máquinas para enviar para os locais de instalação, onde vocês aí, algumas pessoas fazem a administração dessas máquinas e tem um rendimento mensal partilhado com a gente. Essas aqui são as máquinas para ir para Fortaleza, uma faculdade, e lá em Fortaleza já tem algumas no aeroporto para você poder conferir, então essa aqui é uma parte das máquinas que hoje nós temos em estoque, onde o nosso estoque maior está lá no Distrito Industrial aqui, depois de uma hora nós vamos mostrar para vocês. Mas as máquinas saem mais ou menos assim, daqui do departamento técnico, já, e a marcola? Olha aqui que beleza, todas elas no Brasil inteiro, inclusive no exterior, lá na Europa, quando nós estamos instalando máquinas, é assim ó, pegou mais, onde sobe a telinha, pega o produto, desce a telinha e entrega, já pensou o mundo inteiro sabendo que você está trabalhando assim? Vem para cá, aqui é o teu lugar. Bom pessoal, agora estou indo para outra base nossa, aquela no Distrito Industrial, isso daí que eu passei, esse videozinho que eu passei para vocês, é para algumas pessoas que querem saber de onde vem o nosso bônus construtor, tá aí ó, isso aqui é só um pedacinho, tá bom? parte dele, beijo. Beba mais, uma maneira diferente de fazer negócio. Por favor. Para mais nada, eu vou comparar base nossa. But, por favor. Por favor, a melhor品ção é, dá pra falar. Do Con lorsquê oração tem uma de seus alambvens e uma de seu milagos. Obrigado, mas sempre precisamos.